Música Salve galera, Renan Rangel sempre trazendo o melhor dos anos 80 e 90 pra vocês E no nosso programa de hoje vamos relembrar os doces da nossa infância Com 10 centavos a gente fazia festa pessoal É um vídeo muito simples pessoal como foi a nossa infância A infância com certeza é um dos períodos mais gostosos da nossa vida E neste curto espaço de tempo que a gente já era viciado pessoal Já começamos já bem a vida né, viciado em doces A gente era pior que formiga e algumas dessas delícias tornaram-se inesquecíveis E tocam fundo nas lembranças de qualquer pessoa adulta Olha o baleiro pessoal, meu pai do céu Eu já sabia qual bala eu ia pegar Mas eu ficava girando o baleiro, girando o baleiro né Girando o baleiro, meu pai do céu Que lembrança boa desse baleiro aqui E que saudade de ver aquela vitrine né, no armazém, no barzinho daquele tio Que não tinha problema criança ir no bar não Comprar doce né, a gente sempre ia acompanhado lá Ou ia sem o pai e a mãe mesmo comprar doce Nosso negócio era doce Porque as crianças de hoje em dia, eu quero nem saber de doce mais Olha o negócio deles aqui, é lanche Quer comer lanche E vamos começar com essa deliciosa bala aqui A bala soft Pessoal, essa bala aqui conhecida também como a bala da morte Pra gente se engasgar com essa bala aqui A gente tá chupando normal De repente, ela já vai pra traqueia A gente chegava a falecer Isso mesmo, uns 3 segundos ali A gente chegava a falecer na infância Então se você já se engasgou Pega o link desse vídeo aqui Passa no whatsapp pessoal Se você é um sobrevivente Na própria embalagem dela Já devia vir como a gente devia fazer o resgate Ensinando os pais como fazer o resgate Ou quem estivesse próximo da gente Ela já tá ciente dessa bala aí Tá louco E quem não se lembra dos cigarrinhos de chocolate Né pessoal Que a gente fingiu que tava fumando Né Olha que beleza E não foi por causa disso E eu não sou fumante Que as crianças ficou tudo fumante aí Né pessoal E como sempre né Os mimimi chegou E foi proibido Agora o menininho tá dando joinha E mudou pra rolinhos de chocolate Agora tem uns lápis de chocolate aí Pra não dar BO, não dar rolo E esse era o doce mais divertido que tinha O pirocópetro Pessoal, o pirulito Né que vinha com a hélice Então a gente terminava de chupar o pirulito Já colocava a hélice Saia pra rua Tacando o pirocópetro Caia em cima do teado Já chorava Falava pra mãe comprar outro E esse aqui era da hora demais O pirulito de chupetinha Pessoal, esse aqui era bom Lá saia até o dente fora Grudava no dente Ficava 5, 6 dias no dente grudado O que pro outro lado era bom Que a gente ficava passando a língua Onde ficava grudado o pirulito do dente A gente ia sentindo o gostinho do pirulito Uns 5, 6 dias ainda Que ficava grudado no dente A gente passava ali E sentia o gosto E esse aqui Quem gostava mais O dentista O dentista gostava Que as crianças chupavam isso aqui Que vinha um saquinho de açúcar Bom pros dentes Que é uma beleza A gente pegava o pirulito Passava no açúcar Só que vinha pouco açúcar A gente ficava com o pirulito Sem graça na mão Já tinha acabado o açúcar Fazer o que? Mas era bom Esse aqui era gostoso Esse aqui também foi um sucesso Um ovinho de dinossauro Da hora Tinha o dino-ovo E o Enevitus aqui A gente pegava essa bandejinha Essa forminha Colocava água E colocava no congelador Pra fazer gelinho Pelo menos aqui na rua Aqui de casa O molecado fazia isso aí Era bom Ovinho top Chicletinho top Essas balas em fita aqui Kelps Pessoal, isso aqui não tem defeito É top Bala top Esse aqui tinha que voltar Hashtag volta Essas balas em fita aqui Bala top mesmo Um real era igual a Kinder Ovo Pessoal, top Vou deixar o link aqui na descrição Da minha coleção Mostrei já aqui no canal Tinha o chocolate Turma da Mônica Tinha o chocolate surpresa E esse aqui já era mais caro Pessoal, não era a vitrine do armazém Não, era a vitrine do mercado Tinha essas balas supra Essa aqui também já era Mais de mercado Mais rico, né? Essa aqui eu chupei só uma vez Esse drops aqui Porque eu acho que meu pai Tinha recebido o décimo terceiro Chiclete ping pong Tinha o chiclete ploc Esse aqui veio com os dois sabores Também foi muito sucesso Babalu Arrozinhos flocos doce Esse era bom Top Doce de abóbora de coração Dadinho Tem até hoje Mas não é tão bom Como era antigamente Antigamente era melhor Cotas de pinho Alabanda Esse aqui era gostoso Vinha com mensagens Tinha as bolinhas de chocolate Tinha revolver Até 38 Saia bebendo 38 O suquinho também era mais ou menos Mas a embalagem era boa Tem muito doce O pé de moleque Nossa infância foi farta de doce Tem a teta de nega Hoje já não pode falar mais Teta de nega É só teta Então como tem muito doce Vocês comentem Fala os seus doces preferidos Aí nos comentários O melzinho em fita Esse aqui Sabe aquela barraquinha Que foi o pão de ônibus Pendurado o dia inteiro No sol Na chuva Tava ali o melzinho O ônibus passava Levantava aquele poeirão E a gente comprava a fita E não tava nem Não lavava nada Colocava pra comer Pra chupar o plastiquinho Enfiava inteiro dentro da boca Acabava o melzinho E ainda ficava chupando o plástico Uma hora meia hora Mascando o plástico ainda Tamo vivo Pessoal Tamo vivo Quem lembra da bala paquera aí Só que o B.O. dessa bala É que ela grudava no papel Aí você tem que ficar com a unha Arrancando o papel da bala Pra poder chupar Chupava com papel e tudo Bala fiz Uva, morango e tangerina Ela vem com um pozinho em cima dela Assim Parece um sorrisal Essa aqui Vitamina C A gente achando que tava ajudando a saúde Que a gente não ia pegar mais gripe Essa com embalagem de morango Eu tô em dúvida Pessoal Então eu coloquei aqui no vídeo Se já tiver Vocês comentem aí Porque eu não vi mais Ninguém nunca mais ofereceu uma balinha dessa Eu nunca mais vi pra comprar também Big boy das antigas Bala chiclete Raiz Bala caramelo da Nestlé Louco pra entrar no buraco do dente Grudava Arrancava até a abituração Chiclete azedinho doce Era sabor morango Com o formato de tirinhas E vinha em pacotinho Com seis unidades O cheirinho característico É inesquecível Pessoal Caixinha de Meitex Era ostentação Difícil chegar na escola Alguém com a caixinha Metendo mala Ostentação total Sorvete frutale Esse aqui vem com palitinho Pra gente montar Olha lá Aviãozinho Tinha que chupar um monte de sorvete Pessoal Nem se juntasse toda Criançada da Unix Ia fazer um avião Com esses palitinhos aqui Chupava só trepurando Olha esse aqui Fura bolo Esse aqui é um dedão Pessoal Olha esse sorvetão O geladinho Tem até hoje? Tem Mas não veio nas casas Como antigamente Pessoal Toda rua quase Tinha uma senhorinha Com a plaquinha lá Vendendo geladinho Sacolé Comenta aí pessoal Como é que chama na sua cidade Cada cidade chama de um jeito E sempre tinha pessoal Dez centavos Catava o dinheiro Batia na casa da senhorinha Lá saia com os geladinhos Lá pra nós Maravilha Lá nos anos 90 A Spice Gear Estava bombando E aí chegou o pirulito Eram 24 figurinhas Tinha até o álbum Para colecionar As meninadas Ficou louco E falou em pirulito Tem que falar dele Pessoal Eu falei no outro vídeo Lá Mas quando se fala em pirulito Eu que venho com a hélice Pessoal Marcou nossa vida demais Era comprar Jogar E cair no teatro Meu pai Babalu tem ainda Mas o sabor banana Já não existe mais Nada mais gostoso Que um Babalu banana O chiclete Cheio de sabor Tinha esse chiclete Por metro aqui A pessoa chegava Vou ver 10 centímetros Tinha que dar 10 centímetros Esse aqui Pessoal de metro Vê se vocês lembram Esse de latinha Também estou em dúvida Eu não sei Que era caro na infância Então era uma na vida Outra na morte Para pegar um desse aqui na mão Comenta aí pessoal Se tem esse aqui Eu não sei Esse mini chicletinha Que era bom demais Pessoal Como é que um negócio Desse acaba Isso aqui não pode acabar nunca Isso aqui é um crime Acabar um negócio desse aqui Esse chocolate da garoto Que a turma do Pernalonga Bombou Com os personagens Eu lembro muito bem Era bem gostoso Esse chocolate aqui O chocolate da Nesquik Da Nestlé Bom também Nescau barra Não tem mais não Quem comeu Comeu Quem comeu Comeu mais Bolachinha Mirabel Boa para levar No recreio da escola Bolacha São Luís Da turma do Mickey Olha que legal Aqui ó Quem lembra Pateta As traquinas Pessoal Quem lembra Frutas vermelhas Era vermelhinha Amarela Era de banana E a verde E a verde era de limão Era só corante Mas era bom demais Essa bolacha E tinha as bolacha Mini traquina Que era muito bom Essa bolachinha E a fof Acho que é isso que fala Pessoal Era bom demais Os ursinhos Vocês estão lembrando aí Eu tenho certeza Que vocês lembra Essa aqui não podia ter parado De fazer também Pessoal Mini bis da lacta Isso aqui não tem mais não Eu não vi mais não Comenta aí pessoal A bolacha de coco Da Nestlé Muito boa Alfajor Da Turma da Mônica Bombou Bombou mesmo Foi o refrigerante Pichulinha Quando saiu Garrafinha Na escola Minha criançada Começou a levar Pra tomar Refrigerante Da Turma da Mônica Latinha de colecionador Nos dias de hoje Olha lá Pop laranjada Vários refrigerantes Pessoal Sete up Crush Olha lá Várias né Foram extinto No decorrer dos anos Caçulinha Pokémon Vim os bichinhos do Pokémon Bombou Fanta Sabor maçã verde Que suco Esse aqui era Dez centavos Nós fazíamos um balbo De kisu Pessoal Tomava o kisu Com laranja Quando olhava Tava com bigode Laranja Tanto corante Que tinha Almocinha Tem bastante doce Pessoal Comenta aí Qual vocês lembram Qual aqueles Que deixou mais saudades Que você gostava E hoje Não existe mais Eu quero saber Qual era o seu doce Preferido Se você gostou Do conteúdo Deixa aquele like Se não é inscrito Seja bem vindo Aqui ao canal C3N Retro Onde eu sempre trago O melhor dos anos 80 e 90 Para vocês Valeu pessoal Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau